Bradesco Esportes FM 91.1 Cidade do Esporte Boa tarde galera, estamos iniciando mais um Cidade do Esporte, você está comigo Juan Rodrigues e ficaremos até as duas e meia da tarde, aqui com muito conteúdo, destacando seu clube de coração e entrevistas especiais também na rádio do seu esporte, são exatamente duas horas, um minuto e ao meu lado está Bruna Vitória mais uma vez aqui na bancada do Cidade do Esporte, tudo bem Bruna? Tudo bom Juan, boa tarde, é sempre um prazer dividir a mesa com você nessa Cidade do Esporte o Cadu Macri mete o chinelinho, mais de você sempre a postos aqui, deixando os torcedores e ouvintes ligadinhos no Cidade do Esporte com todas as notícias do seu clube de coração e é claro, muita notícia olímpica Vamos girar destaques Juan? Vamos girar destaques, vamos falar dos quatro grandes do Rio de Janeiro Cidade do Esporte No Flamengo, o time treina cobranças de pênaltis para as semifinais da Primeira Liga contra o Atlético Paranaense Paulo Vitor rejeita o rótulo de pegador de penais No Vasco, sem Martins Silva, jogadores demonstram confiança em Jordi e acreditam que jogar o Clássico em São Januário pode representar pequena vantagem No Fluminense, Lever Coupe enxerga um elenco desequilibrado, pede reforços e o Fluminense faz proposta pelo volante René Júnior, de 26 anos, que está sem clube E no Botafogo, o volante Bruno Silva exalta o meia Nenê, mas ressalta que a atenção tem que ser tomada com todo o time Cruz Maltino E você está na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, esse é o Cidade do Esporte e vamos com você até as duas e meia da tarde Cidade do Esporte Lembrando que você pode interagir com a gente aqui na Bradesca Esportes FM através do nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1 Nosso Twitter, arroba Bradesco FM Rio O nosso Instagram, arroba Bradesco FM Rio Telefone 22950046 Ou então pelo nosso WhatsApp 964-33-8136 964-33-8136 E temos um convidado na linha, um convidado especial Esporte diferente aqui na Bradesca Esportes FM Afinal, somos a rádio de todos os esportes, né Bruna? Pois é, Juan, e principalmente aqui no Rio de Janeiro é um esporte muito difundido com muitos seguidores Que é o Bodyboard, diz aí quem nunca teve uma prancha de Bodyboard em casa Eu tenho Pegou umas ondas, tem até música que fez muito sucesso com essa grande modalidade E o Rio Bodyboarding Master Series é mais uma dessas organizações que prioriza aí esse esporte Que tá fazendo muito sucesso e a gente tem na linha o Rodrigo Monteiro Que é o presidente dessa organização, o Rio Bodyboarding Master Series Que vai contar um pouquinho mais sobre esse grande projeto Rodrigo, é um prazer ter você aqui na Bradesca Esportes, tudo bem? Tudo bem, é um prazer todo meu Boa tarde a todos aí, boa tarde aos ouvintes Rodrigo, explica um pouquinho pra gente esse projeto do Rio Bodyboarding Master Series Esse projeto nasceu há cerca de quatro anos, com o objetivo de resgatar um pouco a essência Um pouco da história do nosso esporte E também resgatar os nossos antigos ídolos Que foi febre aí, o esporte que foi febre nos anos 80 e 90 Aí depois passou por um momento meio de esquecimento Até devido a algumas falhas aí em organizações e algumas instituições Então o nosso objetivo é difundir mesmo o esporte, né? Mostrar que, às vezes, mesmo com pouco recurso Mas quando se tem boa vontade, você consegue fazer um bom trabalho E consegue dar retorno a patrocinadores e aos atletas E como é que essa competição surgiu? Como é que vocês reuniram uma galera? Esses ícones dessas últimas gerações como você citou Como é que vocês resolveram fazer aí essas etapas? Organizar todo esse evento certinho? Então, isso aí, de certa forma, começou Teve duas ondas no movimento Rio Master Series Em 2003, 2004 até 2005 A gente fez algumas etapas pelo Rio, pelo Rio de Janeiro E voltou, né? A gente passou por um tempo aí, né? Meio que afastado Mas aí a gente viu que nada foi feito, né? Nesse tempo, que a gente lança a semente e às vezes espera que alguém colha, né? Mas acabou que a gente viu que continuou meio que o movimento parado Depois, em 2012, a gente voltou novamente com força total Resolvemos colocar o projeto pra frente, né? E a gente reuniu, né? Basicamente aí os pioneiros do esporte, né? Então, a gente conta com a presença do Marcos Calcung Que é praticamente o que a gente chama o pai do bodyboard no Brasil, né? Foi ele que difundiu o esporte nos anos 80 Temos também o Cláudio Marques Que fez parte da primeira equipe participante do Mundial de Pipeline em 86 Da primeira equipe brasileira que foi pro Mundial de Pipeline em 86 O Cláudio Marques, inclusive, é o vice-presidente da Rio Master Series Então, ele tá comigo nessa empreitada E temos vários outros, né? Vários outros ícones aí que também nos ajudam a colocar esse projeto pra frente O Fábio Aquino, que inclusive tem um programa no canal de esporte aí Que é o Prancha e Pé de Pato O Marcelo Pedro, tem o pessoal da Barra Que nos apoia bastante aí Inclusive, a próxima etapa tá marcada no dia 1º de maio na Barra da Tijuca Então, é mais ou menos isso, Bruna Agora, Rodrigo Monteiro, aqui é o Juan Rodrigues batendo papo contigo Eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente vive um momento em que outra modalidade, no caso o surf, está bastante em alta Principalmente devido à Brazilian Storm, né? Já tivemos dois brasileiros campeões mundiais Esse projeto que vocês estão fazendo aí, do bodyboard Talvez seja até mais fácil de se praticar do que o próprio surf Devido à prancha ser um pouco mais acessível Ele pode ajudar e pode, de certa forma, também aproveitar esse gancho do surf Estar em alta no Brasil pra alavancar a modalidade? Ô Juan, eu acredito nessa perspectiva, sim, né? Até pelo fato que o bodyboard é, vamos dizer, é um esporte primo do surf, né? E a gente se aproveita dos mesmos meios naturais, né? Que são as ondas pra gente poder se divertir e mostrar um pouco da, vamos dizer, da nossa arte Então, nos anos 80, o bodyboard teve seu auge E tinha até mais abertura nas mídias do que o próprio surf Mas acabou que, durante esses vários anos aí, né? Algumas coisas, assim, tipo, não aconteceram, não rolaram Eu acho que, como era um esporte muito novo e era conduzido também por pessoas mais jovens Então, a cabeça era outra, né? Agora, esse pessoal, vamos dizer, o pessoal envelheceu O pessoal tá mais experiente, né? Então, todo mundo, praticamente, já chegou aos seus 35, 40, né? Alguns atletas já chegaram aos 50 anos Então, essa vivência traz também um pouco da experiência Várias pessoas são empresárias, então tem uma visão empresarial pra conduzir esse projeto Então, assim, eu acredito que essa auto do surf possa nos trazer, sim, bons benefícios Legal demais, Rodrigo Obrigada pela sua participação E convoca aí o pessoal que quer voltar a ver os grandes ídolos aí do bodyboard das gerações antigas A próxima etapa é na Barra da Tijuca Fica aí, ó, quem quiser pode aparecer lá com a prancha pra praticar um pouquinho com eles, Rodrigo? Com certeza, com certeza Vai ser ali na Avenida Sernambetiba, né? É o que o pessoal chama do meio da Barra Ali na altura do 3.300 Então, quem quiser, fica à vontade, fica, está altamente convidado pra estar lá com a gente Pra poder estar praticando esse esporte que é super saudável E ainda tem direito, quem quiser começar e aprender e levar seus filhos A ter uma aula grátis lá com os feras do esporte Valeu, Rodrigo Monteiro, presidente do Rio Bodyboarding Master Series Participando aqui com a gente na Bradesco Esportes FM Falando aí da próxima etapa, ó, dia 1º de maio Lá na Barra da Tijuca, em frente ao número 3.300 da Sernambetiba Quem quer participar, quem quer aí curtir um pouquinho o bodyboard Já sabe, está anotado na agenda Cidade do Esporte Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Boletim Furnas Rumo ao pódio Oferecimento Furnas Energia que impulsiona o Brasil O confronto entre Brasil e Mongólia Abrirá a temporada 2016 Do Super Desafio de Judô No próximo domingo No Ginásio Esporte Clube de Pinheiros, em São Paulo No confronto por equipes mistas O Judô Nacional vai ser representado Por um time de peso Formado por Maria Portela Rochelle Nunes Alex Pombo Vitor Penauber E a campeã olímpica Sara Menezes A equipe enfrenta o Brasil Vai ser formada pelo Judocas da Mongólia A gente vai ter aí o Gambatar A Narancu A Bayamunk O Erdek Neku O Munkbat e o Erdem Bileg Todos eles da seleção da Mongólia Aí na preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016 Boletim Furnas Rumo ao pódio Oferecimento Furnas Energia que impulsiona o Brasil E o Hino denuncia que vamos falar de Flamengo aqui na rádio do seu esporte Abradesco Esportes FM Mauro Santana vai trazer todas as informações do rubro negro Que tem a questão de pênaltis também Tem a Liga Sul Minas Rio O Flamengo está pensando em chegar alto nessa liga Né Mauro? Tudo bem? Beleza Boa tarde para você Um abraço para Bruna e toda a galera ligada na Bradesco Esportes FM O Flamengo está levando a sério Tanto que os jogadores além do coletivo Que foi realizado longe dos olhos da imprensa Hoje pela manhã Do Ninho do Rubro Boa em Vargem Grande Zona Oeste do Rio de Janeiro Os atletas, alguns deles Treinaram exaustivamente cobranças de pênaltis Ao final da atividade Com o melhor aproveitamento Do Alan Patrick Agora fica um mistério se ele começará ou não jogando Pelo menos treinar Ele treinou bastante no dia de hoje Quem conversou com a gente Foi o goleiro Paulo Vitor Até porque Pelo regulamento da primeira liga Na semifinal que será realizada amanhã Diante do Atlético Paranaense Em Juiz de Fora A partida terminou da empatada Durante os 90 minutos Dar-se-á portanto a decisão do primeiro finalista Na cobrança de tiros livres alternados Da marca do pênalti E o goleiro Paulo Vitor Durante muito tempo Ficou com esse estigma De ser pegador de pênaltis Ele próprio se diz incomodado Com essa associação Que recebeu Chegou a me incomodar um pouco isso Porque eu tomei aí uma sequência De quatro gols aí de pênalti Claro que eu tinha uma média Até muito mais alta Para um goleiro no nível do Campeonato Brasileiro Eu procuro ver muito essas coisas É muito boa Só que eu vou estar buscando melhorar cada vez mais Não me considero um grande pegador Como o Vitor Como esses outros jogadores Que sempre fizeram diferença no seu clube Mas eu procuro evoluir cada vez mais Para que eu possa corresponder para o Flamengo Paulo Vitor Boa tarde Como é que você está avaliando O sistema defensivo do Flamengo E o trabalho Da comissão técnica Nesse início de temporada E principalmente a importância Do Juan E o que ele vem jogando Para dar confiança ali Primeiro não só o Juan Tanto o Wallace também Porque na hora da crítica São os dois Na hora do elogio Tem que ser os dois também Acho o total ali atrás Vem demonstrando A gente pode dizer Com os números Que é uma das defesas Menos vazadas do Brasil Então isso aí comprova Qualquer estatística A evolução é muito grande Claro que o Juan É um jogador experiente Um jogador que A gente precisa muito dele E ele faz a diferença Dentro de campo também E Não sei se você já teve A oportunidade de jogar No Juiz de Fora Queria que você falasse a respeito Que as condições A capacidade A extensão Do campo É muito parecida Inclusive com a do Maracanã Se eu não me engano Até maior E que isso pode facilitar O time do Flamengo Faz um pouquinho Já Um tempo Já que a gente não joga Em Juiz de Fora Mas Ouvi dizer que o gramado Está bom Claro que o campo grande Ele facilita Para a equipe rápida Como a nossa Mas isso a gente tem Que colocar dentro de campo E é o que a gente vai buscar Fazer amanhã Esse então Goleiro Paulo Vitor Conversando com a gente Aqui na Bradesco Esportes FM A delegação Rubro Negra Já está a caminho Da Manchester Mineira Como é conhecida A cidade de Juiz de Fora Que amanhã Recebe no estádio Municipal Radialista Mário Helênio A semifinal Da primeira liga Flamengo E Atlético Paranaense Com a carga total De trinta e um mil Trezentos e sessenta e oito Lugares Vinte e cinco mil Ingressos Estão destinados A torcida Rubro Negra De maneira exclusiva Valeu Juan Tá certo Esse o Mauro Santana Noticiário completo Do Flamengo Aqui na Rádio do Seu Esporte Cidade do Esporte E vamos falar de Seleção Brasileira Aqui na Rádio do Seu Esporte Brasil É o Brasil que se prepara Para as eliminatórias Onde irá a campo Contra o Uruguai Uruguai de Luizito Soares Que está de volta Para esta partida Depois da suspensão Devido a mordida Que ele teve Durante a Copa do Mundo Em cima do zagueiro Chiellini Da Itália E logo o Brasil Como adversário Pela frente A Seleção Brasileira Que já está completa E inclusive Já realizou O primeiro treinamento No dia de ontem Basicamente Um regenerativo Com alongamento Para a galera Que fez grandes viagens Para chegar A Seleção Brasileira E quem conversou Com a imprensa Lá na concentração Da Seleção Brasileira Foi o goleiro Alisson O jogador Que está cada vez mais Afirmado como titular Da Seleção Brasileira Que vai falar Sobre a saída De outro goleiro Que para muitos De nós cariocas Deveria ser o titular Dessa partida O goleiro Jefferson Para o goleiro É sempre importante Ter um grande desafio Pela frente Quando a gente joga Um jogo Que é mais tranquilo A gente acaba Torcendo um pouco Para que o adversário Capriche um pouco mais Para que a bola chegue E a gente possa Mostrar o nosso trabalho Soares é um grande jogador Um artilheiro Do futebol mundial Vai ser um grande desafio Para mim E para todos os meus Companheiros ali atrás Mas eu fico muito feliz De ter esse desafio De estar aqui Vestindo a camisa Da Seleção Isso prova Que a gente está No caminho certo Que eu venho no caminho Certo no meu trabalho Vou fazer de tudo Para que a gente Possa sair com essa vitória Agora outro Que falou na Seleção Brasileira Foi o zagueiro Gil Ele falou sobre A responsabilidade De marcar Luizito Soares Que está de volta Para esta partida O Gil Que está atuando No futebol chinês Não existe uma maneira De parar o Luiz Soares Ele é um excelente Atacante Um excelente jogador Não só ele Mas como a equipe Deles inteira Então como eu disse O mais importante É a gente se preparar Se preparar melhor Da melhor maneira Para poder chegar Na sexta-feira E fazer um grande jogo E não só Se especificar Em um jogador Mas na equipe Do Uruguai inteira É a equipe do Uruguai inteira Que é um time Muito dependente Também do futebol Do Luizito Soares Que está de volta Para esta partida E um dos destaques Da Seleção Brasileira Juntamente com O craque Neymar É um atleta Que está se destacando Muito no futebol Alemão Que é Douglas Costa Ele vai falar sobre isso Sobre ajudar O Neymar Coisa que não acontece No Bayern de Munique Ele é uma das estrelas Da equipe Claro Acho que Eu e o William Os que estamos ali Temos esse papel De ajudar o Neymar A chegar no gol Já que ele tem mais gols Que nós Tem essa capacidade De fazer mais gols Que nós Então Nosso papel É poder criar Bastante oportunidades Para o Neymar Conseguir fazer os gols Está aí Esse O Douglas Costa Vamos ouvir Mais um pouquinho Sobre o goleiro Alisson Afinal Ele vai ter O Luiz Soares Pela frente O que ele acha Desse confronto? Para o goleiro É sempre importante Ter um grande desafio Pela frente Quando a gente joga Um jogo Que é mais tranquilo A gente acaba Torcendo um pouco Para que o adversário Capriche um pouco mais Para que a bola chegue E a gente possa mostrar O nosso trabalho Soares é um grande jogador Um artilheiro Do futebol mundial Vai ser um grande desafio Para mim E para todos os meus companheiros Ali atrás Mas eu fico muito feliz De ter esse desafio De estar aqui vestindo A camisa da seleção Isso prova que Que a gente está No caminho certo Que eu venho No caminho certo No meu trabalho E vou fazer de tudo Para que a gente Possa sair com essa vitória Esses os personagens Do confronto Entre Brasil e Uruguai Confronto que acontece No próximo dia 25 Às 9h45 da noite E com certeza Você terá a cobertura Total Aqui na Bradesco Esportes FM Cidade do Esporte Está na hora de falar Do Fluminense O Tricolor Das Laranjeiras Tem informações De Arthur Boa Beleza Um abraço A todo mundo ligado Aqui no Cidade do Esporte Segunda edição E o técnico Leverkup Está no Fluminense Há mais ou menos Duas semanas Já avaliou o elenco Tricolor E sentiu uma necessidade Do Fluminense Se reforçar Em alguns setores Do time Por exemplo A posição de volante Hoje o Fluminense Conta com 4 jogadores Efetivamente Dessa função O Pierre O Marlon Freitas O Edson E também o Douglas Sendo que dois desses Marlon e Douglas Garotos da base Do Fluminense Edson e Pierre Que não vem também Tendo algum desempenho Brilhante Por isso O Leverkup Quer que o Fluminense Vá atrás de um volante E já tem um nome Inclusive O Fluminense Já apresentou Uma proposta Para contar Com o René Júnior Volante de 26 anos Que estava na equipe Do Guangzhou Evergrande da China Porém Rescindiu Seu contrato No último ano Não atua Desde maio de 2015 E está Sem clube livre No mercado O interesse Do Fluminense Em cima desse jogador Já existia Há algum tempo Porém As negociações Se identificaram No último final de semana Quando o Fluminense Foi a São Paulo Enfrentar a equipe Do Flamengo E aí Os dirigentes Tricolores Se reuniram Com os representantes Do atleta E também Com o próprio jogador René Júnior Já saiu dessa reunião Com uma proposta Em mãos E vai avaliar O que vai fazer No seu futuro Lembrando que ele também Tem uma proposta Do futebol japonês Que é financeiramente Melhor para o jogador Ele vai decidir Se vai ganhar mais A equipe do Japão Ou se prefere Ficar aqui no Brasil Recebendo um pouco menos Porém Sendo um homem importante E vai contar com o Júlio Agora de Olimpíada O Comitê Olímpico Internacional Não organizou por sua conta própria É uma homenagem De acontecer Que a situação Possa se normalizar Agora sim Vamos falar De Vasco da Gama Rani Eriborge Na linha Para conversar com a gente Tudo bem Rani? Tudo certo Agora sim Voltamos para falar Um pouco mais Sobre o Vasco da Gama E como prometido Temos convidado Hoje O volante Júlio dos Santos Foi quem falou Lá em São Januário E é claro Há preocupação Por parte Da comissão técnica E mesmo dos jogadores Por conta da ausência Do goleiro Martins Silva Mas quem fala Sobre a escalação Ou possibilidade De escalação Do outro goleiro Jordi E também A ausência De Martins Silva É exatamente O experiente Volante Júlio dos Santos Vamos ouvi-lo Na verdade Eu acho que não Que até a gente tem Um grupo de bons goleiros Mas também A gente sabe Da qualidade do Martins É um goleiro Muito experiente Está passando Uma fase muito boa Aqui dentro do clube É jogador de seleção Mas agora Os outros goleiros Que tem a oportunidade De jogar Vão tentar Passar o melhor Igual o Martins É Tem o Jorginho Também Que tem atuado Muito bem Com um jogador Que tem o respeito De todo mundo De todo grupo Então quem tiver A oportunidade de jogar Acho que vai Tentar fazer Seu melhor Igual o Martins Não tem fazendo Até agora Todo mundo Conhece ele Só da dedicação Dele Do compromisso Que ele tem Dentro do clube Com todo mundo Então A confiança Com ele É 100% Agora A escolha É do treinador Mas Quem tiver A oportunidade Como eu falei Vai tentar Fazer o melhor Como está fazendo o Martins Está aí O goleiro Martins Silva estará fora Porque serve A seleção Uruguaia E desfalca o Vasco Nesse confronto Contra o Botafogo No domingo Mas contra O Vasco O segundo Vasco Reisado Em São O goleiro Martins Silva Fala também O presidente Júlio dos Santos Perdão Fala também Sobre essa situação E a pequena vantagem Que o Vasco tem Em jogar no estádio De treino Eu não acho Que tenha uma vantagem Mas sim A gente tem que Aproveitar isso A gente treina Todo dia aqui Em nossa casa Em nosso campo E lógico Que temos que Aproveitar tudo isso O aproveitamento Nesse ano E no ano passado Também Ha sido muito bom E continuar Com essa Linha de Bom resultado De bom jogo A gente sabe Que vai enfrentar Um time muito bom Como foi nessa Primeira fase O jogo não foi nada fácil No final A gente terminou Tomando um gol Mas Acho que a gente está Muito preparado Para ser um grande jogo Novamente Está aí Rua Esse O volante Júlio dos Santos É claro O Vasco jogando em casa Tem toda semana De preparação A partida é só domingo Mas já pensando No confronto Contra o Bora Fogo Rua Está certo Esse o noticiário Do Vasco da Gama Aqui na Bradesca Esportes FM A Rádio do Seu Esporte Você está No Cidade do Esporte Cidade do Esporte E vamos falar de Botafogo Também aqui na Rádio do Seu Esporte Botafogo Que tem o Bruno Silva Como um grande nome Do meio de campo Inclusive o técnico Ricardo Gomes Ele fez um esquema Todo para que ele pudesse jogar O esquema de três volantes E tem dado resultado O jogador Que inclusive Ele fala bastante Sobre o Nenê E temos o Tia Leal Na linha Para aprofundar O noticiário Aqui com a gente Tudo bem Tia Tudo bem Um abraço a você Todo mundo dedicado Aqui nessa segunda edição Do Cidade do Esporte Olha O volante Bruno Silva Exaltou o meia Nenê Mas ressaltou Que tem que ficar atento Também com todo o time Do Vasco da Gama Ele inclusive Até citou A campanha do Corinthians No título brasileiro Do ano passado Que às vezes Um a zero É goleada Então portanto Já falando dos placares Magros do Botafogo Nesse início de ano De dois mil e dezesseis Até agora O mês de março Realmente As vitórias do Botafogo No campeonato estadual Tem sido realmente Na margem de um gol De diferença O Botafogo Não tem um dos melhores Ataques na série A do campeonato Carioca Primeira divisão Do campeonato estadual Aqui do Rio Mas tem uma das melhores Defesas Então na visão do Bruno Silva O importante é realmente Vencer as partidas E aí sim Depois Claro que é importante Também marcar gols Mas é importante Antes disso É claro Conseguir a vitória Valeu Juan Tá certo Esse o Tiel É o Botafogo Aqui na Bradesca Esportes FM Um Botafogo Surpreendente Até aqui No campeonato Carioca E chegamos Ao final De mais um programa Bruna Vitória Chegou o fim né Sempre um prazer Cidade do esporte Lembrando que já já tem o Bec Bradesco Esporte Clube Fique agora com o Mundo dos Esportes Um beijo Juan e ouvintes Valeu galera Fui Cidade do esporte